Música Nós estamos em Nakala, no norte de Moçambique, em frente ao Aeroporto Internacional de Nakala. Esse é o segundo maior aeroporto de Moçambique, só fica atrás do aeroporto de Maputo, que é a capital do país. É um aeroporto super moderno, com capacidade para receber 500 mil passageiros por ano e voos vindos de outros continentes, inclusive voos vindos do Brasil. Esse aeroporto foi construído por uma empresa brasileira, Aldebrecht, e foi financiado por um banco público do Brasil, o BNDES. Então vamos conhecer esse aeroporto. Bom dia! Tudo bem? Neste momento não temos nenhuma partida, por isso que está tudo em silêncio. Como o senhor esperava ver essa área neste momento? Esperava que a área estivesse completamente movimentada, com vários voos a ocorrerem e, infelizmente, neste momento não temos nada. Esta sala está preparada para assistir o avião crítico, que é o Jumbo, com todos os passageiros aqui sentados. Aqui à frente temos o restaurante e, no lado do pocho, temos o Lachonete. E várias lojas, como farmácias e outros, do interesse público. E este aeroporto foi desenhado para um nível de conforto alto, que é o passageiro que está à vontade. Não há situação de aperto. Eu estou aqui na pista do aeroporto internacional de Nakala. Não estamos correndo nenhum perigo, porque não tem nenhum voo previsto para chegar ainda hoje. Mas a maior parte do tempo, essa pista longa, de 3 km e esse grande aeroporto lá atrás, ficam assim, vazios.